Bom dia amigos de tudo, sejam bem-vindos ao nosso projeto Bom Dia. Esse nosso projeto aqui para você empreendedor, trabalhador, construtor, empregado, desempregado, que está aí motivado, se você então busca sobre qualidade, produtividade, empreendedorismo, tá? Sejam muito bem-vindos então, tá? O objetivo desse nosso projeto aqui é tentar todas as manhãs dar um pouquinho mais de motivação, de entusiasmo, então, tá? E hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da república, a bandeira está ali, né? É muito importante uma reflexão então sobre a proclamação da república, tá? Mas o que você vai proclamar na sua república? Essa grande reflexão, tá? O que você está fazendo de diferente, o que você pode mudar, o que você pode melhorar? Essa é a essência do nosso projeto, esse é o DNA da nossa estrutura, e o que você, nós podemos contribuir para que você venha a se proclamar então, tá? De uma forma mais produtiva, mais competitiva, tá? Essa é a reflexão da manhã de hoje, tá? Já quase de tarde, e vamos produzir. Você que vai trabalhar hoje tem um dia excelentemente produtivo e você que está com a sua família, aproveite a sua família, o seu bem mais precioso. Deus abençoe e até amanhã.